Olha de bandido, mente criminosa, eu vendi O meu peixe pra ela e fluiu Tudo que eu queria desde o maior tempo E não, só fácil de desistir O mano sempre sabe o que quer por isso Se eu te chamei, eu tô só meu Fica de quatro e toma Pouca de moleque e lança Fica de quatro e toma Pouca de moleque e lança Fica de quatro e toma Pouca de moleque e lança Pouca de moleque e lança Puxi, puxi, puxi lá nas costas Tadinho na cintura Pôneze pra trás, tá facaçando Puxi, puxi lá nas costas Tadinho na cintura Pôneze pra trás, tá facaçando Bogemeno, o novinho me pode Quanto hoje é, hoje é, hoje é, hoje é mesmo O novinho me pode Eu que tá botei, o corpo dessa piranha Eu que tá botei, o corpo dessa piranha Eu que tá botei, o corpo dessa piranha Botei uma bala boa, uma balada de machaonta Eu que tá botei, o corpo dessa piranha 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 Tchau, tchau.